Oi gente, eu sou a Cíntia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trouxe duas ideias usando garrafas de vidro muito lindas que eu sei que você vai amar para aquela decoração aí bacana na sua casa e que você pode fazer e vender. Então escolhe uma garrafa aí comprida, o modelo você pode escolher e eu comprei essas argolas de isopor para me facilitar aqui. Então se você tiver como medir essas argolas, você pode ir vendo quantas argolas você vai querer colocar aí na garrafa. Como a argola maior que eu comprei era um pouquinho larga, eu estou usando aqui papelão para fazer um calço aí, vocês já vão entender. Tudo medido, olha, eu sempre vou conferindo como vai ficar e vamos começar a aprender. Eu vou fazer também uma garrafinha pequena de conjunto. Essa garrafa é de champanhe e a outra garrafa pequena é de cerveja, mas aí eu já deixo elas guardadas separadas, gente, sem o rótulo. Aqui eu estou usando uma argila, aí vocês viram, mostrei o pacotinho, dá um print. Eu não sei se tem dessa argila no Brasil, mas certamente tem alguma lá porque eu já usei no Brasil também. E aí, gente, você vai colocar aí em volta da argola e vai alisando. Se você não tiver, você também pode usar o biscuit, o biscuit caseiro, né? Tem muitas receitas aí de massa de biscuit. E vamos fazer aí essa massa em volta, porque isso vai fazer o acabamento. Então pode ser massinha, o que você tiver aí, tá, gente? Só que essa argila eu gosto bastante de trabalhar com ela aqui. Então, coloca aí em volta de tudo e depois eu comecei a molhar pra poder esticar e alisar tudo aí. Deixar bem justinho e lisinho, se encontrando aí na garrafa, pra não ficar emenda no isopor. Eu gostaria de convidar vocês que ainda não me seguem lá nas redes sociais, que me sigam por lá também. Eu tô com muita novidade por lá, sempre tem vídeos novos, Instagram, Pinterest. O Pinterest tá bem bacana, tem vídeos todos os dias. Então eu espero vocês por lá também. Olha como eu faço aqui, olha. Eu vou molhando, porque essa argila, conforme você vai molhando, ela vai ficando lisinha. E dá pra fazer outros trabalhos muito bacanas. Mas eu vou deixar aqui pra vocês, no card, um vídeo que eu fiz de decoração com argila. E assim, o YouTube não indicou muito ele. Eu não sei se é porque vocês não gostam muito. Eu gostaria de uma avaliação de vocês com relação a esse material, com relação a esse tipo de vídeo que eu tenho feito agora de decoração. Então, espero aí o feedback de vocês. Aqui, nessas argolas que estão encaixando, eu coloquei uma cola de silicone pra ela ficar mais presinha. Então, reparem que eu tô usando a argila embaixo e em cima da argola. E que conforme eu fui alisando com a água, eu fui puxando a argila também pra cima do isopor. Pra ficar uma selada, né? Pra não ficar diretamente aí o isopor. Então, na pequenininha, eu só vou usar uma argola. Alisa bastante, olha. E aí, aqui no gargalo, né? Na boquinha da garrafa, eu vou colocar também. Porque eu quero descaracterizar essa garrafa. Eu quero que quando você olhe ela pronta, você não diga que tipo de garrafa que era. E sim que pareça uma peça feita diretamente com argila. Porque a pintura também vai ter um efeito de argila. Então, olha. Reparem aí como eu tô esticando. E é bem simples, gente. Eu tô colocando lento assim pra vocês entenderem, verem todo o passo a passo explicadinho. E aí, depois que tiver do jeitinho que você quiser, bota pra secar. Aqui já estava mais ou menos seco. Mais pra seco do que pra não seco. E eu já comecei a pintar, porque eu queria terminar o vídeo pra vocês. Mas você pode deixar lá secando. Eu tô usando essa cor que eu achei ela muito linda. Um nude. Eu fiz um branco, marrom, que eu fui usando. E amarelo. E aí, aqui, gente. Eu tô usando bicarbonato. Eu já fiz esse trabalho com a tinta usando o fermento. E eu gostei do resultado. Mas eu gostei mais agora do resultado com o bicarbonato. Eu vou deixar aqui o que eu fiz com o fermento. Muito lindo. Um trabalho bem bacana pra Páscoa. E que eu gostei bastante. Essa tinta é ótima. Ela tem uma aderência incrível. E fica parecendo mesmo, olha, uma argila. Um trabalho bem diferenciado. Pra pintar a outra garrafa, eu coloquei um pouquinho de laranja. Porque eu queria um tom um pouco diferente. E aí, é bem simples. Eu misturei um pouquinho e botei mais um pouquinho aí de bicarbonato. Então, eu tenho um pote de bicarbonato só pra fazer coisas assim de limpeza. E também, agora, as tintas de artesanato. E aí, você vai pintando. Eu uso um pincel bem grandão. Eu passei duas demões de tinta. Eu esperei secar e passei novamente. Pra ficar mais perfeito. Na parte aí do vidro, né? Onde não tinha argila. Pra poder ficar bem certinho. E reparem que ela cobre bem. Ela tira todas as imperfeições. Todas as emendas. Ela esconde. E tá prontinha essa ideia. O que que vocês acharam? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu gostei bastante. Eu vou fazer uma reforma aqui. Nesse hall de entrada. E eu espero que vocês gostem. Então, antes, eu tô preparando tudo. Aqui, gente. Pra essa ideia, eu tô usando uma garrafa de vinho. Esse vinho aí, ele tem essa garrafa azulada. E eu achei ela linda demais. E eu não queria pintar. Porque ela já é linda sozinha. Então, eu resolvi fazer um macramê. E aqui, eu tô pra começar usando essa argolinha de garrafa pet. Eu cortei o barbante três vezes o tamanho da garrafa. Dobrei ao meio. E vim prendendo desta maneira aí que vocês estão vendo. Foram doze tiras. E aí, agora, a gente vai começar a dar o nozinho. Eu comecei a dar o nozinho desta forma. Como eu fiz num garrafão. Vou deixar aqui no card pra vocês. O garrafão ficou muito lindo. Com um macramê. Mas é um modelo bem diferente desse, tá? Então, vale a pena você conferir. Só que aí, agora, eu achei melhor dar esse tipo de nozinho aí, olha. Então, reparem que você vai dando o nozinho em tudo. E depois, você vem prendendo as tiras ao contrário. Gente, esse macramê a gente usa pra fazer também o colar de pedra. Que tem aqui no canal. Que a minha filha fez. E eu divulguei aqui. Também faz um super sucesso esse colar. Vou deixar o vídeo aqui também pra vocês. Então, você vai dando esse nozinho. E ela vai subindo. Eu coloquei a garrafa aí pra vocês terem uma noção. E aí, reparem, olha. Agora, você vai dar o nó com as tiras ao contrário. Tá dando pra entender? Olha, desta maneira aí, ó. Aqui. E aí, você vai pegar essas outras tiras aí. Com bastante calma. Demora um pouquinho o trabalho. Mas é super gostoso de fazer. Você vai fazendo aí, assistindo TV. Ouvindo uma boa música. Que você vai gostar. Depois, eu peguei um copo. Pra colocar a garrafa assim, né? Presa. Virei de cabeça pra baixo. Pra poder fazer melhor. E aí, aqui. Eu resolvi dar um detalhe no macramê. Eu deixei uma parte maiorzinha. Em vez de fazer ela toda fechadinha. Então, como eu fiz? Desta maneira aí, gente. Olha. Pega as duas tirinhas. E dá um nozinho. Eu deixei mais ou menos um dedo e meio pra baixo. E aí, você vai fazer todas elas na mesma altura. E depois, vai continuar fazendo o nozinho da maneira que a gente tava fazendo. Uma tirinha de cada lado com o nozinho no meio. Deu pra entender? Vou fazer novamente aqui mais um. Então, você vai e faz o nozinho. Pra que fique compridinho aí. Na mesma altura. E depois, pega uma perninha de cada lado. E dá um nozinho no meio. Desta maneira aí. Você vai repetir esse processo de fora a fora. E depois, continua fazendo como a gente tava fazendo antes. Uma perninha de cada lado. E vai dando nó no meio. Desta maneira aí, olha. Simples assim. E você tá gostando desse tipo de conteúdo, gente? Deixa um like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo aí pelo WhatsApp. Dos amigos de vocês. Nos grupos de artesanato. Compartilha que isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. Agora aqui, olha. Que eu já vi que tá o tamanho todinho da garrafa. Eu tô sempre medindo. A gente vai fazer as bordinhas. Então, eu fiz mais uma voltinha ainda, olha. E aí, você vai pegar as duas perninhas de cada lado. Reparem. Que ao invés de pegar uma perninha de cada lado, eu peguei as duas perninhas. Porque agora eu tenho que começar a fechar isso aí. Porque a garrafa, ela vai afinando em cima. Então, eu usei as duas perninhas. E aí, agora eu peguei as quatro. E dei mais um nozinho. E aí, você vai fazer esse processo. Então, no final aqui, nós teremos três lacinhos. Olha, reparem. E aí, já está lá no alto. Aqui eu passei um barbante pra poder amarrar e facilitar aqui, né? Pra ficar no alto aqui pra mim. Então, você passa um barbante aí. Dá um nozinho, bem apertadinho. Pra poder agora continuar o processo aqui. E aí, ela não descer. E aí, é só pegar uma perninha de cada lado e dar um nó, gente. Bem apertado aí. Pra poder fazer esse final aí dessa garrafa. Essa foi a melhor maneira que eu encontrei. É a primeira vez que eu faço uma garrafa inteira assim. E eu não sabia como finalizar. Finalizei desta forma. Se você tiver aí uma ideia, uma técnica melhor, fala aqui pra mim nos comentários. Porque eu gosto bastante desse feedback. A ajuda de vocês é bem legal. E muitas coisas eu aprendo aqui junto com vocês. Tá vendo? Olha, finalizando aqui. Eu acho que ficou ótimo dessa forma. E aí, agora, no final, eu cortei duas partes. E prendi, passei bastante cola quente pra prender todos esses fiapinhos. Olha, dessa forma aí, ó. Passa a cola quente aí, deixa grudadinho. E aí, vim com uma das perninhas, né? Dando a volta aí pra fazer este acabamento. Dei uma cortada e passei também a cola quente pra finalizar. Gente, eu achei essa garrafa muito linda e super praiana. Então, eu resolvi fazer um tessel aqui também pra pendurar. Que eu acho que ficou bem bacana. E é bem simples. Eu usei as perninhas que sobraram. Amarrei. E aí, olha. Dá essa voltinha aqui pra começar a enrolar. Vocês vão entender. Porque essa voltinha, a gente vai fazer a amarração aqui do tessel. Olha. Bem simples. Quando terminar de enrolar, pega aí, olha. Enfia a perninha nessa argolinha que a gente fez. E puxa. Então, a perninha, né? A linha, o barbante vai ficar pro lado de dentro. E vai ficar finalizado aí, preso. Sem soltar. Agora, a gente vai usar aqui essa escovinha para cães. E vamos pentear aí esse barbante todo. Pra deixar arrepiadinho. E tá prontinho o tessel, gente. Apara e tá prontinho. Eu resolvi colocar aqui também uma bolinha de madeira. Dessas compridinhas. E pendurei aí na garrafa. Ficaria muito legal também colocar concha. Eu até tenho concha aqui. Mas aí, eu preferi colocar o tessel. E se você chegou aqui até esse momento do vídeo. Deixa aqui pra mim uma garrafa de emoji. E eu vou saber que você me acompanhou até agora. O que você achou desse resultado final. Eu gostei muito. Eu já tenho ideias aqui pra fazer mais ideias como essa. Então, compartilha esse vídeo aí com os amigos de vocês. No Facebook. No WhatsApp. Que eu espero vocês por lá. Vou deixar aqui, ó. Uma playlist só de ideias com garrafa de vidro. Pra vocês verem. E se vocês querem me conhecer um pouquinho mais. Aproveita. Se inscreve aqui no meu canal de vlog. Que lá eu compartilho a minha vida com vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.